Música Festival Gastronômico 2019, hoje aqui no Pingo do I. Eles estão participando do melhor lanche da cidade, é uma olhada Juliana que vai falar um pouquinho desse lanche. Juliana, vocês estão participando com que lanche e o que ele compõe esse lanche? A gente estamos participando do X-Trango Catupiry, ele é cortado em três partes, ele vai salada, milho e batata, ele não é um lanche com um tempero comum, ele é um lanche com um tempero à moda da casa, um lanche diferenciado, e a gente estamos participando com o X-Trango Catupiry. A gente se encontra na rua Padre João Salgari, número 76, o número de telefone para contato é 3917-2903. Gente, venha participar para comer esse lanche antes que acabe o concurso. do Melhor Lanche de Prudente. É isso aí, para você que ainda não conhece aqui a casa, venha experimentar esse lanche, o seu voto é muito importante para eles. Festival Gastronômico 2019. Brasil Gastronômico 2019. Brasil Gastronômico 2019. Brasil Gastronômico 2019. Legenda por Sônia Ruberti